Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu já vi muitos colegas aqui nesta casa dizer que não usa o bóton porque tem vergonha, quando chega no avião ele retira o bóton. Eu, ao contrário, eu me orgulho muito de, dentre 200 e poucos milhões, eu ser deputado federal. Por isso que eu procuro andar na trilha certa e andar na rua de cabeça erguida. Eu respeito a oposição, respeito ideologias contrárias, mas eu acho que nós aqui temos que ter realmente um posicionamento. Então, disso eu não me envergonho. Mas o que eu me envergonho hoje, lamentavelmente, é de ver o povo brasileiro passando por tantas situações gravíssimas e que você assiste um jornal, um telejornal, é notícias e mais notícias de assassinatos de trabalhadores, pessoas que têm as suas vidas tiradas porque demoraram a entregar o objeto que o ladrão queria roubar. E eu não consigo imaginar como é que esta casa, quando quer, faz, como é que a gente não consegue dar uma resposta à sociedade. Ainda ontem, via um cidadão, um pai de família, que foi comemorar o aniversário do pai e, ao chegar em casa, foi brutalmente assassinado. E eu vou dizer aqui com toda a certeza do mundo que, ao prenderem esse criminoso, vocês verão que ele já deveria estar na cadeia. Porque hoje a reincidência no Brasil é de 74%. Ou seja, todo mundo que sai dos presídios, a grande maioria volta para os presídios. Então, esse sistema não está funcionando. Eu dizia ainda há pouco a uma rádio de grande audiência de Minas Gerais que eu achava um absurdo o que estava acontecendo em Minas Gerais, um Estado rico como Minas, que tem uma polícia muito eficiente, que é a Polícia Militar Mineira e a Polícia Civil, mas que lá estão convivendo com vários ataques queimando ônibus e aí, pasmo em vossas excelências, essas ordens vêm de dentro do presídio. Não é possível que o Executivo ou que o próprio Poder Legislativo não tenha um antídoto para isso. Já identificamos, quando fizemos a CPI do sistema prisional, que existiam, o crime organizado é que estavam comandando os presídios em todo o Brasil. Nada foi feito. Fiquei surpreso quando nós concluímos a CPI, um trabalho árduo de seis meses, em seguida, teve uma crise e o ministro da Justiça apresentou, entre aspas, as medidas milagrosas para o sistema prisional, ignorando totalmente o trabalho que foi feito pela CPI do sistema prisional. É por isso que a coisa não anda. É por isso que a coisa não dá certo. O Congresso Nacional não pode legislar para a segurança pública por espasmos. só quando tem uma comoção, quando morre alguém de nome, aí se fala em adotar medidas duras enquanto nós não tivermos o sistema prisional funcionando como reabilitador, como reintegrante dos presos à sociedade, de nada vai adiantar. A palavra mais certa é nós estamos enxugando gelo. Senhor presidente, a polícia não aguenta mais prender. E eu também aqui não vou dizer que a culpa é do judiciário, não. A culpa é da legislação, é do ordenamento jurídico do país, que precisa ser melhor organizado e principalmente atualizado. Hoje, a gente convive com um código penal de 1940, mas é bem verdade que a gente encontra algumas opiniões de juristas atuais com ideias de 1920. Então, a coisa não vai andar. São os policiais militares sendo assassinados, colocamos como crime hediondo, quem matar policial, o crime continuou. É os presídios de dentro dos seus recintos dando ordens para matar policiais, para atacar delegacias, para queimar ônibus e ainda faz uma ressalva. Concluo, presidente? De forma irônica, ainda faz uma ressalva. Só não queimem as escolas, as creches e os hospitais. Ora, que bondade, meu Deus do céu! Mas é muita incompetência de qualquer governante aceitar que o crime comande a sua cidade ou até mesmo aquele sistema prisional. Eu sinto vergonha disso. Como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, sou muito cobrado nas ruas e a gente fica aqui de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. Eu espero, e o presidente Rodrigo Maia tem sido muito zeloso com relação a isso, nós precisamos avançar em votar leis importantes para tirar a sociedade dessa amargura, desse sofrimento do seu dia a dia, enterrando os seus entes queridos, que constam os andais da casa e na voz do Brasil. Muito obrigado.